Nós tivemos a oportunidade de conversar com aproximadamente mil pecuaristas e um destaque muito grande é o interesse das pessoas em absorver com uma esponja as informações que foram apresentadas tanto questões técnicas de manejo de pastagens, questões de sanidade e a preocupação do residual de medicamentos na carne e no leite e também a questão de alternativas para a abertura de novos mercados de valorização da pecuária através de um consumo mais competente de um produto mais organizado que chega até o consumidor Esse é o pontapé, o desafio agora é a gente não deixar esse fomento esfriar ao contrário, através da temáticação nós estamos lançando aqui no Estado do Mato Grosso um programa de fomento ao boi castrado de qualidade, que é o programa num ponto não basta ser castrado, tem que estar no ponto certo de um órgão ponto esse que serve tanto para melhorar e maximizar o rendimento de carcaça do produtor ao abate, porque as carcaças bem terminadas se a carcaça é a embalagem do de hoje, se ela estiver bem terminada o rendimento dela vai ser maior tanto para que a gente consiga otimizar o ambiente industrial com produtos de alta qualidade acessando assim mercados mais rentáveis, construindo e compartilhando o resultado com o produtor Obrigada Ajuda a Josool